O Bairro de Montaria O Bairro de Montaria O Bairro de Montaria Dança até clarear o dia Que as botas fogem dos pés E quando chego a cavalo Essa estampa é meu jeito E o baio até já percebe Que nasci derrubo feito E o baio até já percebe Que nasci derrubo feito Troteia vai, o troteia Vai num tranco despachado Que o baile nunca começa Mesmo que eu chegue atrasado Troteia vai, o troteia Vai num tranco despachado Que o baile nunca começa Mesmo que eu chegue atrasado Troteia vai, o troteia Vai num tranco despachado Que o baile nunca começa Mesmo que eu chegue atrasado Troteia vai, o troteia Troteia vai, o troteia Vai num tranco despachado Que o baile nunca começa Mesmo que eu chegue atrasado Música A CIDADE NO BRASIL